Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, pra quem ainda não me conhece, e eu trago vídeos toda semana aqui pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer esse barradinho, que é bem facinho, bem facinho mesmo. Você consegue fazer ele do tamanho que você quiser, e aí durante o vídeo tem todas as dicas de como você seguir aumentando o seu barrado, tá? A questão do caseado é muito simples também, porque pra você conseguir começar com um bloquinho aqui de leques e terminar com o leque também, ó, no último quadradinho, você tem que fazer um número múltiplos de 4 mais 1. Então, quando você começa o seu caseado aqui, ó, o primeiro quadradinho já é o mais 1 que eu falei. Então, você já tem aqui o mais 1. A partir desse quadrado, você vai contar de 4 em 4 quadrados até o final. Ó, 1, 2, 3, 4, aí conta de novo. 1, 2, 3, 4, eu vou aqui até o final, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui, 1, 2, 3, 4, e o finalzinho, 1, 2, 3, 4, tá? Aí dá certinho o seu trabalho. Se você chegar aqui no finalzinho, percebeu que tá faltando 1 quadradinho ou 2 pra completar aqueles 4 últimos, né? Você desmancha alguns pontinhos, dá uma encolhidinha no ponto pra que caiba aqueles que estão faltando, certo? E é isso, simples assim. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você já fica sabendo da novidade, tá certo? Então, agora sim, vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295, e pra essa linha eu uso a agulha 1,75, que é a indicada no novelo. Vamos começar o barradinho. Eu já fiz aqui o meu caseado, que foi feito com 3 correntinhas de separação, e aqui na parte do cantinho eu tenho 6 correntes. Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui no canal já tem vídeo só do caseado. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha alguma dúvida, tá? Chegou no finalzinho do seu caseado, você finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho que fez. E agora, você vem na primeira correntinha, faz um ponto baixíssimo. Vem na próxima correntinha, faz um ponto baixíssimo. E na próxima, outro ponto baixíssimo. Isso é pro barradinho ele seguir retinho aqui na lateral, tá? Vou fazer aqui dentro, outro ponto baixíssimo, ó, dentro do próprio espaço. E subir 3 correntes. Dentro desse espacinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E aí, contando com as 3 correntes, eu tenho 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, laçada, e dentro do mesmo espacinho, 3 pontos altos. 3 pontos altos. Agora, eu faço 1 correntinha, laçada, vou pular 1 quadradinho, e no próximo, eu vou fazer 1 ponto alto. Trabalho 3 correntes, laçada, e mais 1 ponto alto dentro do mesmo espacinho. Trabalho 1 correntinha, laçada, vou pular 1 quadradinho, e no próximo, trabalho o leque de novo. Que é 3 pontos altos. 3 correntes. E mais 3 pontos altos. Todos dentro do mesmo quadradinho. 1 corrente de separação, laçada, pula 1 quadradinho no próximo, trabalho 1 ponto alto. 3 correntes, laçada, no mesmo lugarzinho, 1 ponto alto. 1 corrente, laçada, pula 1 quadradinho, no próximo, vai fazer o leque. Eu já vou te mostrar aqui como vai ficando, e te passar algumas dicas, caso o seu ponto, ele seja muito diferente do meu. Pronto, ó. Fica assim, aparentemente tá encolhido, mas não, ele não tá encolhido. É só você dar uma arrumadinha aqui nos seus pontinhos, ó. E ele vai ficar assim, ó, retinho, desse jeito. Agora, se você tem um ponto muito apertado, e você viu, agora, que o seu trabalho, ele tá ficando encolhido, você pode aumentar essas correntinhas de separação. Eu tô fazendo uma apenas, você pode colocar duas correntinhas de separação, ó. Do leque pro Vzinho, e do Vzinho pro leque, tá bom? Só se for necessário. Mas se você ver que ele tá assim, retinho, não tem necessidade de mudar. E aí, desse jeito, você vai trabalhar até o final, sempre intercalando, ó. O leque, pula um quadradinho, o Vzinho. Aí, pula um quadradinho, o leque. Pula um, o Vzinho. Aqui, ó, eu fiz o leque, então, eu vou pular esse quadrado, e aqui vai ter o V. Aí, eu pulo esse aqui, eu faço o leque, até o final. Aqui, no último quadradinho, você vai terminar com o leque, tá bom? Pronto, cheguei aqui no final, como eu acabei de dizer, o último quadradinho, você termina com o leque. Exatamente igual ao primeiro, tá? Vamos subir aqui três correntinhas, que é pra dar altura aqui no barradinho. Vira o seu trabalho aqui pro avesso. Laçada, e vamos repetir a mesma coisa. Aqui, nas três correntinhas do leque, eu vou trabalhar outro leque, ó, do mesmo jeito. Um ponto alto, dois, e três. Três correntes, laçada, mais três pontos altos. Dois, e três. Uma correntinha, venho aqui dentro do Vzinho, trabalho um ponto alto, três correntes, laçada, e outro ponto alto. Exatamente igual à primeira carreirinha. Uma corrente, dentro do leque, vou repetir o leque. E aí, como é muito fácil, e é uma repetição, eu vou só passar aqui algumas explicações pra vocês. Daí, a gente segue fazendo sozinhos, e eu volto só no finalzinho, que é pra gente fazer a carreira de acabamento. Porque aí, vai mudar um pouquinho. Deixa eu fazer esse Vzinho aqui. Aqui. Ó, do mesmo jeito, não tem dificuldade. Essa carreira aqui, ela é até mais fácil do que a primeira, porque você já não precisa mais ficar prestando atenção, assim, na questão de não colocar dois Vzinhos juntos, né? Sempre intercalando a primeira carreira, como eu expliquei. E agora, você vai só repetir. Leque sobre leque, Vzinho sobre Vzinho, até o final. Quando você chegar aqui, chegou aqui no finalzinho, faz o seu leque, normalmente. Terminou o último ponto alto, você faz uma laçada. E aqui, na terceira correntinha, dessas três que a gente subiu, ó, pra iniciar, na terceira, você faz um ponto alto. Pra finalizar a carreira. Fez esse ponto alto, você sobe três correntes, exatamente igual eu te mostrei aqui, ó. Essas três correntinhas. Sobe as três correntes, faz a laçada, e já vem dentro do leque. Aí, repete o leque. Faz uma correntinha, repete o Vzinho. E assim, você vai fazer até o tamanho que você achar necessário aí pro seu pano de prato, tá? Eu vou fazer aqui algumas carreiras, não sei ainda quantas. Mas, quando eu atingir o tamanho que eu quero aqui pro meu pano de prato, aí eu volto pra gente fazer a carreirinha de acabamento, tá bom? Pronto, aqui eu já completei as carreiras que eu acho legal pra mim. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas. E agora, eu vou fazer o acabamento. Aqui, eu estou pelo lado avesso. Então, eu indico a você também que quando você atingir o tamanho desejado, você pare no avesso. Por quê? Quando você virar, aqui, ó, pra fazer o acabamento, você fica com a última carreirinha pelo lado direito, certo? Então, terminou o último leque, eu vou só finalizar aqui com um ponto alto na terceira correntinha. Como sempre, né? Agora, eu vou fazer uma, duas correntes apenas. Vira o trabalho. Laçada. Dentro do leque, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer aqui quatro correntinhas, ó. Duas, três e quatro. Vem aqui no ponto alto que acabei de fazer, pego na primeira e na segunda laçada, e fecho com um ponto baixo. Faço uma corrente e a laçada. Dentro do mesmo leque, um ponto alto. Agora, quatro correntes. Três e quatro. Aqui, nas duas laçadinhas do ponto alto, fecho com um ponto baixo. Uma corrente, uma laçada. Mais um ponto alto aqui dentro. Quatro correntes. Pega na primeira e na segunda laçadinha do ponto alto, fecha com um ponto baixo. Uma corrente, uma laçada. Mais uma vez. E aí, você vai fazer isso até completar cinco pontos. Fechar esse aqui. Uma correntinha. Um ponto alto. Deixa eu ver quantos eu tenho. Dois, quatro, cinco. Esse é o último. Então, eu faço as quatro correntes, pego na primeira e na segunda laçada, fecho com um ponto baixo. E agora, eu faço três correntes. Três correntinhas. Você vem aqui dentro do Vzinho e faz um ponto baixo. Faz três correntes, laçada, e aqui dentro do leque, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui, ó. Que é esse detalhe aqui. Vou fazer só mais esse aqui. Três, quatro correntes. Pega na primeira e na segunda laçadinha do ponto alto e fecha com um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto alto. Quatro correntes. Fecha com um ponto baixo. Uma corrente e uma laçada. O ponto alto, as quatro correntes. Uma correntinha, mais um ponto alto. Três, três, quatro correntes. Fecha com um ponto baixo. Uma corrente e um ponto alto. Aqui eu já tenho cinco. Terminou os cinco pontos, cada um com o picô. Picô, pra quem não sabe, é essas correntinhas aqui, ó. Que a gente fecha com um ponto baixo. Aí, o nome é ponto picô. Faço as três correntes, venho aqui dentro do Vzinho, faço um ponto baixo, faço as três correntes. E daí, eu vou dar sequência do mesmo jeito. Aí, fica assim, ó. Um barradinho bem grandinho. Eu gosto de barrados, assim, maiores. E o acabamento perfeito. Muito simples, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de finalizar, aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui no finalzinho. Aqui você vai ter os cinco pontos altos, cada um com picô. Exatamente igual, aí, eu, é... Exatamente igual eu te expliquei, tá? Terminou o último ponto alto, você finaliza aqui, na terceira correntinha, com um ponto alto. Faz um pontinho alto, uma correntinha pra prender, corta a linha e faz o arremate. Aí, sim, tá prontíssimo o seu barrado. Agora, sim, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.